Não há caminho duro pra quem sabe trabalhar E nem passo sem rumo pra quem quer realizar Não há cansaço que faça desistir Quem tem amor no peito e tem verdade no olhar E pegar essa estrada deixa o coração que dó O primeiro passo é saber acreditar Mas o futuro é a gente que faz E caminhando juntos podemos fazer mais Junte seu dois com o meu e vamos lá Eu quero Elinton Fagundes pra trabalhar Junte a força e o trabalho, a vontade e o compromisso Só quem é bom de serviço vai saber realizar Eu quero Elinton Fagundes pra ser nosso senador Já mostrou tanto trabalho pra fazer por todo o estado, capital interior Eu quero Elinton Fagundes Pra fazer acontecer Ele tá do nosso lado, ele tá pronto e preparado pra fazer mais por você Meu senador É o Elinton Fagundes É dois 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 Tudo três Tudo quatro Pra fazer acontecer Ótimo E aí Quer entrar